É um verdadeiro desafio chegar até a cidade de Pirenópolis. O trecho de acesso à cidade está tomado de buracos. Vindo arrancar tudo e fazer outro asfalto. Para esse motorista, a viagem até a cidade das Cachoeiras deveria ser tranquila. Mas, na verdade, pode virar uma grande dor de cabeça. Quando a gente estava chegando, o pneu quase estourou. Teve mais uns três carros que eu vi na minha frente, já parado, com o pneu estourado. O pessoal tendo que descer mal, achei bem complicado mesmo. Para desviar dos buracos, motoristas se arriscam e passam até pela contramão. Trechos de três rodovias goianas estão no ranking das dez piores do Brasil. Isso segundo uma pesquisa do Conselho Nacional de Trânsito. Em nota, a Goinfra, antiga Getop, lamenta a falta de manutenção no asfalto pelo governo anterior. E afirma que a nova direção tem buscado parcerias com as prefeituras por meio do termo de cooperação para a recuperação dos trechos mais críticos.